Olá meus amigos seja muito bem-vindo ao canal Brasil no ponto News e o Brasil é nosso se inscreva compartilhe de aquele like é muito importante tudo que você quiser de nossas redes sociais está na descrição do vídeo aí é isso céu Telegão Twitter é tudo antes que nos seguem aqui segue a gente que nós seguimos tem canais aí que você pode também seguir são canais bacana que você pode é seguir se você ver qualquer tipo de barulho aí gente não esquenta a cabeça não porque é o importante é o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui porque é rua aqui a beira de rua é bem bem complicado mas vamos lá tem uma pesquisa que saiu aqui saiu acabou de sair neste domingo certo entendeu então vou passar essa informação para vocês urgente pesquisa nacional aponta virada de bolsonaro na disputa presidencial vou repetir novamente repetindo urgente pesquisa nacional aponta virada de bolsonaro na disputa na disputa presidencial tá ok gente essa essa matéria e a pesquisa é pesquisa é tá no jornal cidade online tá ok vamos lá é publicado no início dessa tarde de segunda-feira no início dessa tarde de domingo é no caso hoje de domingo 16 pesquisa presidencial o nacional do instituto verita verita aponta aponta uma virada histórica de jair messias bolsonaro sobre o ex-presidiário lula a vitória do capitão nesta segunda e segundo turno marcado para o próximo dia dia 30 então a virada já começou se inscreva de aquele like gente é muito importante ser notícia boa eu não acredito em pesquisa então falando aqui tá escrito aqui mas tudo bem lá no primeiro turno e fizeram aquela baboseira todas pesquisas sendo investigado aí com formação de quadrilha tem lá vamos lá ok tudo bem vamos repetir novamente para você publicado no início dessa tarde de domingo dia 16 pesquisa presidencial nacional do instituto verita aponta uma virada histórica de jair messias bolsonaro o ex-presidiário lula sobre o ex-presidiário lula e a vitória do capitão nesta segundo turno marcado para o próximo dia 30 glória a deus vamos lá gente tem mais um pedaço da matéria que eu vou ver a porcentagem aqui já já na espontânea espontânea espontâneas segundo a entrevista aponta é é preferido sem a lista sem o nome da pessoa sem sentar com aquela lista na mão ou mostrando a foto do candidato aponta aponta com a lista dos nomes só o nome sem ali só o nome bolsonaro aparece com quarenta e sete ponto três segundo é segundo segundo pelo descondenado lula ele aparece com 44 44 bolsonaro aparece com 47.3 e lula com 44 44 por cento tá ok tomar uma diferença pouca ninguém não interessa não interessa a quantidade o importante é que ele passou está na frente isso é que é importante largada na frente tá vendo então gente se inscreve e compartilha muito importante gente dá uma passadinha no cidade online ver essa essa matéria lá é muito importante para nós tá ok se inscreve e compartilha tá vou repetir novamente aqui para você na espontânea quando o entrevistado aponta o seu preferido sem a lista com nomes bolsonaro aparece com quarenta e sete ponto três segundo em segundo lugar já aparece o descondenado com quarenta e quatro por cento tá se inscreva compartilhe de aquele like é muito importante o seu compartilhamento obrigado os inscritos obrigado as pessoas que nos seguem nas redes sociais é muito importante e seja muito bem-vindo ao canal brasil no ponto lembrando que nós temos live toda segunda quarta e sexta-feira a partir das 19 horas então se inscreve e compartilha gente de aquele like vamos que vamos para o brasileiro vou terminar esse vídeo por aqui gente que Deus abençoe nosso país que Deus abençoe o governo de AMC bolsonaro Brasil acima de tudo Deus acima de todos se inscreva e daquele like vamos gente vamos lá E aí